Você pode até ter escapado da minha prisão, mas não pode escapar do mundo que eu dominei. Eu ainda posso não ter ganhado, mas saiba que eu irei voltar. E quando você menos... Isso não é bom. O que aconteceu no tempo que estive preso? Preciso investigar isso. O que? O que? Melhor de 5. É sua vez. O que? 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 O que é isso? A B.U.P.S. Entenderei isso com o W.O. Então eu ganhei! Cadê a minha moto? Você deu like e se inscreveu! Quem é você? Seu pior pesadelo! Agora responda! Você deu like! Não! Agora tchau! Não vai, mano! Valeu! Agora eu sei! Exatamente como andar de skate! Vou recomeçar a poder andar de skate! Pois eu me lembro de tudo, irmão! Andava de skate também! O homem quando anda de skate, não anda de skate com ninguém! O que aconteceu? O que aconteceu? Eu passei por esse cara! Give ele um taco! É quase hora da nossa maior roba! O que aconteceu? 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 Fui da minha moto! DAME YO, DAME NADO YO ANGETA SUKIDE SUKISUGITE DORE DAKEE SUYOI O SAKE DEMO YUGANENAI OBOIDERA BAKARITA Oh? PORQUE VOCÊ ESTÁ CANTANDO ISSO PARA UMA FOTO DE UM SKATE EU FUI ATROPELADO POR UM FUDIR TRANQUI DE SACOS ENQUANTO ANDAVA NELE AÍ ELE QUEBOU VOCÊ VAI PEDIR ALGO PELO MENOS? QUE FOI? POPRI TEM CAMINH, TEM FAMÍLIA TEM FAMÍLIA O QUE, MOLÊH? TOU BOLADÃO, JÁ TOU CHEI DE ÓDIO TEM GAMBRE EU GIVIM UMA IDEA PO? Eu gostar Olá, eu sou Po Você confundiu as línguas e sou espanhol Que necessita ajuda Quero ser policial Eres malo Ok Você atropelou meu cavalo Perdão Eu não deveria tratar um cidadão de tal maneira Por favor saia do carro para resolvermos isso da maneira correta Senhor, olha só Procedimento padrão da PM do Rio Documento, por favor Oh, cara Isso não é legal Cara Por que você se prendeu aí? Eu não me prendi Não tem ninguém aqui além daquele cara ali fantasiado de cowboy Então tira o cavalinho da chuva Eu nem sei quem você é Não se curva esta falsa realidade Domínio O que você quer dizer? 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 Vamos cair fora daqui Calma aí Ok, então o que fazemos agora? Temos que destruir este lugar E o que você propõe? Vamos usar isso aqui Segura E se puder não derruba ela ou tudo aqui vai inexistir incluindo a gente Oi moço Você pode me adotar Achei Agora vá Vai fazer cabu O que você quer dizer? 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 Tchau, tchau.